Bom dia, bom dia, galerinha, bom dia, estamos aqui na luta aqui, galerinha, pico 198 km, a BR-407, galera, estamos passando aqui pela cidade de Afrânio, um abraço aí a galera do Afrânio, aqui no Pernambuco, cê tá doido, agora são 7 horas e 40 minutinhos, galera, então graças a Deus já conseguimos passar lá no Petrolina, deixei uma caixa da mulher que nós já estava, já tinha que fazer entrega lá e já botamos para acelerar a noite toda aí, paramos só ali no posto ali, mais umas 4 horas da manhã, deu uma descansadinha até umas 6, estamos aqui já na tocada positiva, então é isso aí, Afrânio agora está sendo o que liga, e a tocada nossa continua aí em busca do São Luís do Maranhão, o combustível aqui parece que deu uma abaixada um pouquinho, galera, consegui abastecer ali a 6,92, S10, que eu, vamos ver se pode uma coisa que eu não achei esquisito ali no posto, o diesel comum é mais caro, o diesel comum estava 7,13, 7, negócio assim, e o S10, 6,92, eu vou te falar, viu, cara, mas é assim mesmo, agora que bora, rodovia Senador José Coelho, é PE407, galera, não é BR não, tá, aqui é uma estada estadual, perdão aí, falei BR, mas é, é PE, PE407, até agora, o asfalto é muito bom, show de bola para andar, o lugar mais ruim mesmo, nós passamos até agora, ali do lado de Minas mesmo, na região ali de, de Vizalegre lá mesmo, Beleza aí, galera, então vamos aí devagarinho aí, vamos reportando para vocês aí, de acordo com o que a gente vai passando pelas cidades aí, quem não é inscrito aí, se inscreva, deixa seu like aí, para quem não me conhece, sou o Gil Mudanças, estamos aí na lida aí, com transporte aí, com mudanças, fretes em geral aí, tanto na capital paulista, quanto no nosso Brasil, velho aí, para onde for, nós estamos indo, maior satisfação, maior prazer, Teresina 509, você tá doido, é para lá que nós vamos, nós vamos passar, né, então bora que bora, galera, segue nós aí, segue nós, galerinha, nós aí chegando em mais uma cidade aí, galera, agora, na região de, na região do Piauí, Acauá, Acauã, bem-vindo a Acauã, deve ser um, se essa é a cidade, acho que é a cidade sim, se passa só nas marchas dela aqui mesmo, da PI 407, saudação da galera ali do Acauã, e o Mudanças tá por cá, ah, o Riozinho aí, hoje é terça-feira, galera, terça-feira, dia, e agora, 4 ou 5, dia 1º foi domingo, dia 2, segunda, dia 2, hoje, é dia 3 hoje, dia 4, dia 4, hoje é terça-feira, dia 3, é mesmo caramba, desculpa aí galera, nossa, a gente tá perdido aí, vai pra 4º dia na estrada já, você tá doido, saímos de lá, sexta-feira, pra sábado, 2h30 da manhã, aí rodamos sábado, dia todo, domingo, segunda, e hoje, e hoje, já estamos aí de novo, aí na Labuta, seta-feira, tá doido, é isso aí, não dá nada não, bora que bora, bem-vindo, bem-vindo, a Paulistana, aqui no Piauí, olha o riozão, que é lá embaixo, olha o chove, bora, reprezona, a Paulistana, ousada aí, chegada da cidade, neném autopeça e serviços, já destacou logo de loja aí, perímetro urbano de Paulistana, show de bola, e aí galera, tem uma polícia aí, vamos ter que abatear aqui, e respeitar aí, os homens da lei, né, olha que autocentro bonito, grandão aí, e nem autopeças, show de bola, meus abraços aí, e aí galera do, paulistana, do Piauí, toma um negócio quente, patrão, tá bom pra você comer com cabaça, com cabacinha, acha cabacinha aí, no meio dos bancos aí, o jeitão aqui é assim, capacete aqui não existe, se tiver uma blitz da polícia na frente aí, vai parar nós aqui, vai parar o caminhão com a traseira, suspeitando da traseira levantada, os motocas passam direto aí, sem capacete, sem nada, mas é o jeitão do negócio, até a própria lei, já deve ter acostumado já, olha os tubarão de ouro, show de bola, hein, diesel, 6,98, seta dois, seta dois, aí ó, criancinha, aqui é assim, você viu aí, criancinha na moto, passou por mim ali, três, aqui dá uma olhada nisso aqui, vai pra onde cidadão, aí galera, dá uma olhada nisso aí, tamanho da criancinha, que tá no colo da mulher, da mulher ali na moto, é isso aí, meu Deus do céu, dá uma entrada ali, paulistana, vai pro centro ali de paulistana, show de bola, as barraquinhas aí na coisa, dá a hora mesmo, mais uma cidade do nosso estado brasileiro, o tiozinho carrega leite, um carrega leite, outro carrega criança, as motocas aqui, eles fazem, eles fazem acontecer, galera, olha lá a repressão, que tem lá no fundo, lá, ó, bora aqui, bora acelerar, no nordeste brasileiro, primeira vez que eu passo no Piauí, galera, primeira vez que eu piso no solo piauense, seita doida, bem Deus, eu ainda quero conhecer bastante lugar aí, desse Brasilzão, velho, pra fora do país, eu não tenho vontade de conhecer lugar nenhum, lava jato ali, eu tô precisando dar uma lavada de jato aqui, no meu caminhão aqui, tá só o barro ali, meu lameirão tá cheio de terra, ou então eu tenho que parar num posto aí, e passar um, um pano, aí ó, o diesel aí tá mais barato, um pouquinho, 6,72 aí, ó, eu achava que aqui pra cima ia ficar mais caro o diesel, começar a baixar, só Bahia mesmo que tá terrível, aí ó, o comércio aí, ó, o comércio também, MR, saudações aí galera do MR, Auto Peças, passou no Paulistana, já sabe, tem um neném lá na frente, tem um MR aí, Peresina, 460 Picos, 145, Jacobina do Piauí, 26, é a próxima cidade que nós vamos passar galera, Jacobina do Piauí, não é a Jacobina da Bahia, é do Piauí, hoje estiva, então bora que bora, vamos registrando cidade por cidade aí, é o Jacobina do Piauí, Perimito Arrbano, ó, saudações da galera do Tchacobina, aí, caminhãozão bonito, hein, subarãozão velho de ouro, e a passagem aqui é rápida aqui, a cidadezinha, já fica mais para as marchas da esquerda aqui, ó, rodovia PI 143, Jacobina do Piauí, 2 quilômetros, diesel aqui tá 7,51, ela tá bem mais cara aqui, vê se você entende um negócio desse, ó, 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 oito horas e cinquenta minutinhos, ó, ó, a próxima cidade aí, é Patos do Piauí, o Xaicós, e bora aqui, bora, ó, 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 o Bertolini roda na área também, ó, ó, um campo de futebol aí, ó, o pessoal fazia o baba, na Bahia que fala o baba, fazer uma peladinha, Patos do Piauí, galera, mas Patos do Piauí, pelo que eu tô vendo aqui, tem que entrar pela lateral aí, eu vou entrar, entrar dentro aí, pista dentro, aqui é só na, aqui é só na, nossa, tem diz ali, parece que eu vi até o número oito na frente, aí, Patos do Piauí, entra à direita aqui, a gente não passa dentro dela, não passa dentro dela, não, mas de qualquer forma, meus abraços aí, a galera aí, do Patos do Piauí, já tem um trevo aí, ó, aí vai, entra aí pra, pra dentro, pousada, padaria, restaurante ali, ó, cafézinho aí na beira da estrada, tem mais uma populaçãozinha aí pra dentro, pit stop, lava rápido, tá na gasolina, 8h18, diesel tá 7h22, seta doida, o que que é isso, tá na pista aqui, dois urubus mortos, pegou é dois uma vez só, põe uma porrada só, é que tá bonito aqui, tudo verdinho, ó, vambora lá, vambora lá, vambora lá, a pera, positiva, aquela pedra ali, será que um dia ela vai, ela vai cair aqui pra baixo, as ideias do maluco, vai saber, vai saber, vai saber, vambora lá, vambora lá, vambora lá, vambora lá, vambora lá, vambora lá, vambora aí galera, chegando aí no negócio do Jaicós, a galera de moto aí, senta doida, aí eles estão comportados aí, isso aí acho que já morou em São Paulo, isso aí já morou em São Paulo, tá acostumado com o capacete, pega ali o carro, e aí, vai pra onde desse jeito, vai pro Maranhão, lá longe Maranhão, seta doida, o Bias vão pra São Paulo desse jeito no carro aí, movimento aí, todo mundo indo aí pra cidade, será que é que tá acontecendo aí, é feira na cidade hoje? Cidade de Jaicós, isso aí é o que, é porrência? Não, é polícia não, é, achei que era uma viatura militar, mas é, acho que é da, do governo aí da, do Piauí, sobe bicicletinha, sobe, pedala, vai cair pra sessenta, não vou mexer não, vai ficar assim na quinta mesmo, daqui a pouco embala de novo, ó lá, ó lá, ó lá, ainda vai ficar brincando ainda, ó, três pessoas dentro da moto, tá doido, ah não, aí é só tá doido, achei que era aquele casalzinho, aquele pessoal que saiu lá atrás, passamos eles, ah, passamos eles? não dá pra ver a cidade de Jaicós, Jaicós, As nuvens carregadas aí, ó, capaz de mais tarde aí, dar uma molhada aí, na terra, na terra, isso aí, salve, salve aí, a galera do Jaicós, ó, viu mudança por cá, passando na sua cidade, de mudanças, fretes, e mudanças para todo o Brasil, o restaurante da minha joia, pousada do Carvalho, tá aí, ó, se tiver cansado, se tiver passando aí, por Jaicós, já sabe onde é que, você vai fazer aquele belo descanso, né galera, olha o mudanceiro aí, o mudanceiro tá fazendo a manutençãozinha, no cargueiro ali, a Jaicós também, ó, você tem que entrar aí, ó, tem que entrar, até entrar aí, pra dentro aí, ó, não passa dentro da cidade também não, olha lá a entrada lá, ó, seja bem-vindo a Jaicós, deixa eu ver se consigo dar uma puxada aqui, é bonita, ó, show de bola, é a cidade com a galinha aqui, dos fracos, ah é? as devintonas aí, ó, esses lugar assim, esses carros aí, aqui é a mão da roda, hein, PI, BR 407, é PI ou é BR? Então é os dois, BR, via aí, seta galho, a igrejinha, tá lá embaixo, lá deve ser o centro da cidade, e esses mudanceiros aí, mudanceiros não, isso aí, acho que é o vendedor de, vendedor de sofá, fez uma carga boa, hein, o mercadinho do, Reynan, rapaz, o cara aqui tá, aproveitou mesmo, olha o diesel aí, ó, 7,49, voltou o preço da Bahia de novo aqui, só no Pernambuco tava o preço melhor, você tá doido, alô aí, meu querido, show de bola, show de bola, aí, a propaganda da pitua aqui, mato, tá, então, nós passamos petrolação ali na noite, né, será pra pegar lá uma pitua original lá, se tem uma pitua, por aqui deve ter também, é, pra levar bastante pra vender, teria que pegar na fonte mesmo, em Pernambuco mesmo, pra vender, pra vender, não, eu não gosto de pitua não, ser sincero, é muito adocicada, a ruralzinha lá, boa de restaurar também, C10, C10 ali é fundo, ali não sai tão cedo, mais uma entrada aí, pra Xaikós, geminiano, será que é a próxima cidade? aí, churrascaria, boi na brasa, sabor da brasa, buraco aqui, bravo aqui, passando a contrabão aqui, centro automotivo do Silva, lá vai um cargueirão aí, da Júlio Simões, pegar a estrada, diz o comum, 7,18, 7,18, 7,18, piloto automático, não, co-piloto, próxima cidade aí, galera, é geminiano, depois já vem picos, olha, picos tá pra chegar, 44 km, então bora que bora e segue nóis, bora aí passar pra mais uma cidade piauense, acredito que seja geminiano aqui, não tem nenhuma prata, barraquinha da pitua, tá tudo aí personalizado, cacete, tá doido, lugar de academia aí, olha lá os barras, é tudo, são tudo, vermelho e amarelo, não, tem um nome que fala, é de um branco, bora que bora, personalizado, personalizado, foi isso, tudo personalizado, pitua, ai pitua, velha madeira, será que geminiano aqui, não tem prata, não tem nada, tem algum povoado, deve ser só um povoado geminiano, então, o negócio aí tá feio pro seu lado aí, terra seca dessa daí, terra seca dessa daí, é, unidade de saúde aí, não tá no mercadinho pequeno, ele vai me comprar um Prestobarba, ali ó, tem a praca ali ó, deve ser geminiano aí, a posta da polícia aí ó, farmácia, é, a igrejinha ali ó, tem a pracinha aí ó, tem o portal da cidade aí, aí tem a entrada principal aí ó, geminiano, tem a entrada principal aí, a igrejinha lá, seta grande, geminiano, eu que liga, saudações a galera, a gente geminiano, ó, o Gil Mudança por cá, precisou de fretes e mudança, chama nóis galera, chama nóis aí, então bora pra próxima cidade, devem ser picos agora né, isso aí galera, daqui a pouco eu vou parar ali pra nós, tirar o, a poeira do corpo, que tá um calor bravo aqui, pegar um grude, jogar um grude pra dentro, pra dar uma reforçada, que nós tem chão pra rodar ainda, São Luís do Maranhão, tá logo ali, ali lá pras dez da noite, nada, dá pra chegar de boa hoje, bora lá, bora lá, segue nóis aí galera, a a a a a a a Obrigado.